Música Alô rapaziada, aqui Frank Fogo falando Vamos trazer as atualizações do Botafogo no dia de hoje Zahavi pode fechar com o Botafogo ainda nesta semana de jornalista Botafogo está perto de acertar mais um reforço para a temporada O atacante israelense Eran Zahavi Segundo informações do jornalista Jorge Nicola Comunicou ao Cúpula Uneniga no final de semana Estar de acordo com todos os termos do contrato A negociação entre as partes já dura cerca de 3 meses John Texer, acionista majoritário do clube Conduziu diretamente as negociações O próximo passo após o aceite dos termos É que os representantes do jogador enviem a documentação assinada de volta para o Glorioso Desta forma, Zahavi terá condições legais de se apresentar no Rio de Janeiro Fazer exames médicos e assinar o contrato até o final de 2023 Caso a negociação seja concretizada, o israelense receberá mensalmente 1 milhão e 600 mil Tornando-se um dos atletas mais bem remunerados do futebol brasileiro Eran Zahavi só poderia atuar pelo Botafogo a partir do dia 18 de julho Quando será aberta a janela internacional de transferências O atacante de 34 anos está sem clube desde que deixou o PSV na Holanda Ela disputou 46 partidas e ela anotou 20 gols Além de distribuir 11 assistências O cara é bravo O cara é muito bravo Falta pouco, poucos detalhes Para o Botafogo concretizar a contratação de Eran Zahavi Vai levar muito o patamar do time do Fogão A gente que tem o Erisson, que é esforçado Vem da Série B, disputou a Série B pelo Brasil de pelotas Por Zahavi, vem da Europa Disputou titular do PSV da Holanda, meu parceiro Então, galera, é muita coisa Deus quiser, vai fechar isso essa semana O prazo parece ser até essa semana Para que ele envie a documentação assinada Ok? Os Castro projeta clássico entre Botafogo e Fluminense O Botafogo iniciou a preparação para o clássico deste domingo às 16 horas Contra o Fluminense e o Newton Santos O confronto é direto para colocar um dos dois bem próximo do G4 O técnico Luiz Castro não vai poder comandar a equipe A beira de campo, já que ele foi expulso no último confronto Naquela lambança lá Que a arbitragem fez no jogo contra o Internacional O Luiz Castro está suspenso Tem muitos jogadores também suspensos O português destacou as dificuldades da preparação Pelos desfalques e a qualidade do adversário Para o jogo com o Fluminense Temos muitas baixas Vai ser uma semana muito difícil Mas muito gratificante Difícil porque é um adversário muito complexo o Fluminense E gratificante porque, mais uma vez, vou trabalhar com aquilo que são Homens muito dignos e dedicados Que são meus jogadores No contexto muito familiar Que é o que vivo no Botafogo Disse o treinador Além do Luiz Castro, o Botafogo não terá Por suspensão os seguintes jogadores Felipe Sampaio Kaique Patrick de Paula Lucas Piazon A boa notícia será o retorno de Vitor Cuesta E Canu E Canu também está voltando Não só o Vitor Cuesta Com direito à assistência Carle é eleito Destaque do Botafogo contra o Internacional Titular das últimas duas partidas Do Botafogo no Brasileirão O zagueiro Joel Carle deixou o beirarrilho contra o Internacional Como destaque do Alvinego Segundo o Sofa Score Plataforma especializada em números O argentino teve os melhores números Entre todos os atletas do Botafogo na partida O Joel Carle é outro nível O Joel Carle pode ser lento Mas o cara tem um tempo de bola espetacular Um tempo de bola sensacional Não perde uma bola no alto O cara é tremendo O Joel Carle, 35 anos Foi o destaque Segundo o Sofa Score Do Botafogo contra o Internacional Uma assistência Dois passos decisivos Dois grandes chances criadas Oito cortes Zero drible Zero drible e sofrido Para um zagueiro Para um zagueiro que é lento Ganhou 5 dos 5 duelos aéreos Ou seja, ganhou 100% Nota no Sofa Score 7.4 O Carle dá uma segurança Lança para o time O Carle dá uma segurança Para a zaga O Carle dá uma segurança Para a torcida O Carle é ídolo O Carle é Carle Mais dois Se jogar ali no No 3-5-2 É Carle mais dois Valeu rapaziada Aqui é Frank Fogo Deixe o seu like E não se esqueça De se inscrever no canal Vamos dar essa moral Até a próxima Deus quiser